SONGE! Vai levantar a mão pra outra então, você gritando, gritou, você também gritou! Vem geral com a mão pra outra, carai! Vai levantar a mão, vem geral com a mão pra outra, hein, meu irmão? VOU! 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 É que nós corre de polícia mesmo sem ser traficante, que é pra não escorrer! SONGE! O bandido é quem mata inocente no baile funk e o Kami já quer ver! SONGE! VOU! 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 Ah! O Ajota é um cara engraçado! Mas eu faço improviso, é você que sai amassado! Eu faço hip-hop e tenho a base! E hoje eu vou matar o Mr. Beast Guayanase! Tá entendendo? Passa! Eu mando aqui a lei! É 11 punchline, igual linha do trem! Tá entendendo? Agora você tá mal, eu vou matar! Igual a linha coral, hoje o couro que eu vou te dar! Você não sabe nem o que falar, parece um louco pego que começa a gritar! Você sabe que seu freestyle aqui é muito frouxo, parou de beber 6 meses e o dente ainda tá roxo! Eu não consigo entender! Será que nunca te apresentaram uma oral B? Uma colgate? Uma sorridente? É! Campanha! Doação passa pra gente! Passa pra gente, meu parceiro! A rima é tática! E você precisa de uma doação de cirurgia plástica! Porque é feio pra caralho, tá entendendo na moral! E meu rapper já fluou, que fluiu e se deu mal! Da hora, da hora! Eu que sou feio! Me olho no espelho! Bonito é o sabor de blusa e shorts acima do joelho! Aí que tá bonito! Parece a versão da roupa de sair do Kiko! Ah, parceiro! Mas eu te mato na eloquência! É assim! Tem uns que seguem a moda e outros que criam a tendência! Tá entendendo, meu parceiro? Que sobressai! Mas você é feio! Não tem jeito! Você é feio pra caralho! Da hora! Olha que moleque bacana! Eu sigo a moda! Ele segue a moda do Campana! Se você chegar em qualquer biqueiro, ele tá lá! Vira a esquina! Sem brincadeira! Tá bom no Campana! Olha o que vira no desalinho! Fui na quebrada na cadeira! A Jota dormiu no radinho! Pode parar essa sessão! É por isso que se deu mal com o rap e tá sem ligação! Eu tava dormindo no radinho, pois o bagulho não desenvolve! Aí chegou o sabor, me acordou e perguntou! 89? NOOOOOO! Seguro! 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 Eu falei que não tem! Vai na outra! Ele falou, caralho! Que porra louca! Que porra! Fechou, fechou, fechou! Duma salva de palmas aí no barco! Bom, é que agora é com vocês! Certo! Vota a ação! Máximo com atenção! Tá bom, começou atacando! Achei que ele foi inspirou, passa muito barulho! A Jota finalizou! Achei que ele foi inspirou, passa muito barulho! A Jota levou o primeiro lado e está perdido, porque tudo que vai! Vota! Tchau pra defesão, tchau pra ansiedade, tchau pra quem decora! Em geral, levanta o braço aí! Tchau pra aqueles que terminaram! Pa, 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 pa! Pa, 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 pa! Ei! Pa, 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 pa! Vem ver no Pa, 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 pa! Ei! Pa, 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 pa! Pa, 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 pa! Ei! É lá não, mano? Aí! Rimas em 3, 2, 1 Ele ficou bravo quando eu falei que ele tava agredindo Falou, eu crio tendência Esse é o pique dos meninos Falei, essa tendência é louca Essa tendência é da hora Tem várias tendências assim É só você olhar ali fora Ou se não, se você quiser Eu vou te explicar, ô seu mané Pra sua tendência, o padrão do São Paulo Fashion Week Ela nascer Se você pô, o bagulho tá piquendo desfile Tem balando, molhando e falando Caralho, esse daí tá pai Não, mas você também é tendência Eu preciso te dizer Aí criança, cês tão vendo o belo exemplo Do que cês não devem ser Tá entendendo? Ó que pinta, falou K9 no improvisado E essa garrafa aí, ixo Ela só tá brecado Tá entendendo? Agora eu vou dizendo Aqui você é um paspalho Não é K9, é só cannabis Vai pra casa do caralho Tá entendendo? Eu digo parceiro, agora eu mando Esse é o macete Eu te conto o flow igual estilete Igual vídeo cacete Esse maluco, ele fuma cannabis E quando fuma, ele fica muito louco Só que ele gosta de fumar flor A flor dele, flor dos outros Sabe qual que é? Essa daí, ele não sabe onde colhe E onde que planta E onde tem um pé Pra você que na puta Tua rima é nata Boa parceiro Já você fuma flor delícia E tu vê o pé que tu mata Tá entendendo? Eu vou dizendo Agora é louco no improvisado Sabe que o jogo não é futebol Mas se tu leva surra Tu fica bolado O sabuó, ele é diferente Ele é gente da gente Quando ele vai pra uma baseada Ele vem com a ideia transparente Você falou, sabuó Vou bolar um beck Que você não me critique Ele fala, eu chego na inteira Toma aqui uma seda e meu bique Eu vou de paz Calma, calma, calma Que não é assim Você não completou Eu falei Toma minha seda, meu beck Minhas pontas E meu de chamador Tá entendendo? Aí eu arrumo as coisas Tu se embaraça Tu fuma Tu se engasga O sagaz homem fumaça Caralho, ele fez graça Arrancou uns gritos na praça O sagaz homem fumaça O sagaz sapu da cachaça Ele vem com o de chamador, meu mano Em cima de uma vitória réia Fazendo crack pulando Não é mais da cachaça Agora é da paçoca Você me dá dó Porque quer comigo Arrumou o B.O. E hoje tu apanha por sóbrio Vai ter zero pra ter zero Terceiro 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 Vai aí, pá Sete aí, pá Sete aí, pá Quem que é terceiro round? Vai vir o sangue Sangue Vai vir o sangue Mas já tá começando a tacar O sagaz vai tá criminalizando Levanta a sua mão lá em cima Então, em geral Aí o camarade lotou, hein Levanta a mão pro alto, tia Levanta a mão pro alto, tio Vai para a casa, cara, e para essa hora Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Meu carro acabou o freio e eu não sei se vai bater Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se acabou o freio, então não tem como frear Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O professor falou que ia emprestar Pegou as ponta e jogou, começou a deschavar Depois você ficou bravo, falou Meu Deus do céu, eu sou tão burro que joguei as ponta com papel Mas que vinda parceiro, manda rima é tonta Eu falei a jota idiota, abra as ponta Tá entendendo? Quer criticar toda semana Reclama aqui na batalha, pra fumar tu não reclama Essa é a minha, eu não preciso ficar sapeando o beck da vizinha O tabuó, ele olha, faz igual o pica-pau Quando ele vê um beck, ele vem, esse é legal? Ei parceiro, vou de zero nesse frio Agora eu chego aqui, é para matar você Me desculpa sabe, eu mando improvisado E você fumou tanto K9 que o rosto tá desidratado O rosto tá desidratado? E você fumando K9 ficou calvo aqui do lado? Do lado! Rapaziada, um minuto de silêncio pra lamentar O cabelo dele morreu e já começaram a cavar E tu saburei por quê? A rima é a pós, igual o pica-pau, tu fumou também E lá vamos nós! Joga aí! Vua! 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 Luta calvin, luta calvão, vou de passar Loja da peruca da Jualtão Quer falar de K2? Isso foi sensacional o sabuô chegou na piqueira em todos esses anos nessa indústria vital eu nunca vi um bateado igual cadê isso? é K2? eu gostei, é original eu mando a disciplina todos os anos na indústria vital é a quinta vez que eu escuto essa rima tá entendendo? parceiro eu mando pó de pau bravo e vou picar pau, cê deve 50 centavos eu não devo 50 centavos pra ninguém que episódio é esse que não existiu cê deve ter assistido ele na puta que pariu cê tá ligado? que o bagulho não tava passando X-Men porque os cara não ligou a TV pra você na Febem não parceiro, você fica X-Men cê guardou mágoa porque cê tava fazendo tempestade e copo d'água tá entendendo? eu vou mandando a guima é certa te mato, cê fuma e vai comer almãozega suecas mais pão, mais pão, mais pão mais pão vamos aí, vamos aí agora é com vocês, Samirá só o MC vai ser em sobrevivente e vocês vão decidir qual que é, certo? clica no gostei vamos aí, que é votação atenção quem começou atacando o terceiro round tá na minha direita curtiu as imas duas Jota passa muito barulho sabão finalizou acho que ele foi inspirou passa muito barulho levanta a mão quem curtiu as imas duas Jota que tá na minha direita a Jota é a bola em cima curtiu as imas duas Jota levanta a mão eu tava contante um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um é isso, guarda seu número vinte e um levanta a mão pra curtir as imas duas Jota um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um é nóis, mostreira, viu Grae? mas é muito grande respeito para o A.Jota, certo, mano?